Olá pessoal, Caçadores do Sul em Ação Travesso Gente, olha esse lugar que a gente está aí, que paraíso né E a gente está a 100 metros da rua principal da cidade Só que é uma cidadezinha daquela cidadezinha do interior gaúcho Umas cidades românticas, digamos assim né Aqui tem um casal que mora aí, os filhos moram tudo por perto E eles cuidam desse jardim, o gênio que ajuda às vezes a cortar grama e tal Ele até falou ali né, está ali esperando, nós vamos conversar Está com nossos amigos aí, a Rosane e a Eliana E eu quero mostrar para vocês, fazer uma introdução aqui Já vou mostrar porque que eles estão ali Aqui a Crista de Galo, eu chamo Deixa aí, comentário se vocês conhecem, olha só E olha, nós não viemos mostrar flores, claro que não né Mas elas fazem parte, hoje nós vamos ter um vídeo bem completo aqui Nós vamos ter uma casa antiga, olha só Olha essa casa gente Tem data lá na frente Ela tem umas iniciais lá na frente Olha só Mas ela é estilo em chá e mel Vocês vão ver as madeiras cruzadas lá dentro Ela já passou por uma restauração né E agora já, olha, pezão de manga Mas aqui a manga não produz muito por causa do clima, é muito frio Né, a manga gosta mais do calorzinho Aqui é jabuticabeiro? Não Eu acho que é assim Vamos perguntar para ele logo Ele sabe todas as Ele sabe todas as coisas que tem aqui E nós vamos ver agora um pezinho aqui que está dando umas frutinhas E nós vamos ver aqui O que que eles estavam fazendo aqui, olha Eu estava aqui junto, a gente estava desfrutando disso O que que vocês estão falando aí, o que que eu nunca viro? Ah, tem macaco aí? E aí aqui ó Acerola, gente Já roubei algumas, eu não sei Depois eu vou pedir para ele quanto é que é o quilo Ele vai ter que me pesar daí para ver Quanto foi comida As mais maduras, a gente já pegou Já pegou as mais maduras, né Rosane? É, nem cheguei na vez Aí está a Eliana e o seu nome é? Lotari Lotari ou Rod? Rod é vermelho, mas é gremista, né? Sim É dos bons E ó, essa casa é ele, a esposa Ou seja, tem dois filhos, né? E mora aqui pertinho Agora há pouco tinha uma filha aí Com o Gênero e os netos Eles vão dar um passeio de domingo Já saíram e nós vamos aí fazer um videozinho Contando um pouquinho desse lugar aqui E o filho veio almoçar hoje tarde aqui Ah, o filho veio almoçar E as coisas assim Ah, viu? E vai vir um netinho esse ano ainda Isso, até fim do ano Até fim do ano meu netinho, viu? Ele está feliz Foi uma das primeiras coisas que ele contou para nós Então, bom Mais um, né? Mais um para o povo estragar, né? Dá uma sobremesa antes do almoço, né? Deixar comer bolo no sofá Isso tudo Eles gostam de comer sacu Sacu eles gostam de comer? É Gelatina Gelatina, né? Ah, quem não gosta, né? E aqui a gente estava falando O senhor mora no centro da cidade, né? Não Aqui não é centro Não, é centro Mas a rua principal está a 100 metros, né? É, eu sei Dá para dizer quase o centro, né? Essa rua é a rua do centro, né? Sim É a mesma É a mesma rua, né? Só que ele mora um pouco mais para cima aqui Ali já está saindo o loteamento do outro lado, né? Mas o senhor mora, vamos dizer, a 100 metros da estrada principal Da rua principal da cidade Mas tem um sítio aí bonito, né? E esse sítio está à venda ou não? Não Não Ele nem pensa duas vezes Ele já avisou nós antes Não está à venda Ninguém veio para comprar, né? Mas ele já avisou para não ter dúvida Bom Eu disse para ele, é só louco para vender o lugar desse, né? Aqui ele tem um lugarzinho Na cidade com ar de interior Vamos mostrar um pouquinho aqui ao redor Eu vou comer no cedolo Olha o tamanho da figueira Aqui tem um doguinho Que ele está cuidando Ele cuidando, ele já adotou, né? Ele foi abandonado E aí uma ONG resgatou ele E trouxe para ele aqui E ele é meio arteiro Mas ele é mansinho Ele não morde ninguém, é um labrador Mas ele é arteiro Ele está pedindo para sair Só que a esposa dele disse que Quando tem gente aí Ele pula nas pessoas e acaba machucando, né? Principalmente quando é criança Foi isso que ela deixou ele Depois ele vai na rua, né? Depois ele vai na rua, né? Tu quer sair? Tu quer sair agora? Então pede para sair Vai, vamos sair Vamos Vamos dar uma volta Vamos passear? Vamos passear Vou mostrar o galpão para vocês Que Depois vocês podem soltar ele, né? Bem tranquilo A gente só vai filmar ligeirinho Pode soltar ele Eu vou mostrar aqui Aqui é um galpão do irmão dele Mas eu vou mostrar para vocês A carroça A Eliana um dia fez um suco de acerol Nunca tinha comido Muito bom Aqui é o galpão do irmão dele, ó Eu quero mostrar para vocês A carroça Eu disse Até o irmão não vai se importar Se eu mostrar a carroça, né? Ele disse Eu acho que não Ele falou Olha aí Olha, ela está há muito tempo aí Parada sem uso já, né? Olha Uma carroça Das antigas Você tem um galpão aqui Que não é tão antigo assim Aqui tem bergamota ainda Mas Essa aí eu acho que é só para tratar para os bichos mesmo Ou para fazer Uma compostagem Alguma coisa assim Não sei exatamente para o que ele usa Olha o galpão Aqui é tudo que antigamente O que eu já contei para vocês, ó Os imigrantes vieram, né? Aí olha só Essas pedras foram colocadas para Para tipo uma calçada, ó Aqui tem uma antiga calçada por baixo Um calçamento Tipo, né? E olha só As pedras tudo eram aproveitadas Para fazer alguma coisa Aqui Aqui é um antigo chiqueiro e tal, né? Olha Olha as pedras colocadas Aqui subiam Os porquinhos subiam ali, né? Eles tinham provavelmente aberto Aqui assim, né? Vou dar uma volta por aqui Vou Explorando aqui ao redor Vamos falar com ele lá Para ele me explicar ali As iniciais E o ano da Da construção lá Que está na frente lá também Aqui tem a lenha, ó Tudo separadinho A lenha fininha Para fazer Para começar o fogo, né? Aqui ele tem latinhas O genho dele até Dargou umas latinhas aí Porque ele recicla, né? Eu vejo muita gente fazendo isso O pai também Não são Às vezes cidade pequena Não tem aquele pessoal Que recolhe Porque às vezes não é muita coisa, né? Mas aí os próprios moradores Juntos, ó Ali também Ali também ele tem, ó Ele botou no galpão aqui Depois ele junta Quando tem mais coisas, né? E vende para reciclagem Ou entrega para reciclagem Ah, olha aqui, ó Uma cristaleira Já estou invadindo O lugar dele aqui, ó Uau Olha ali O que tem ali, gente Olha aqui De óleo de soja Novinho De Nescau Óleo de soja Elefante, ó Isso aqui é de dois mil e Doze Dois mil e doze, ó Vamos olhar isso aqui também Isso aqui deve ter data, ó Dois mil e doze Isso aqui é de Dois mil e Dois mil e doze também A data Pois é, tem uma cristaleirinha aqui, Leandro Só que infelizmente Ela já era, né? Mas tem Olha aqui a lata De óleo de soja Novo Zerada Em dois mil e doze Ah, sim Uau Está segurando na prateleira É Depois eu vou pedir para ele Se não dá para botar uma outra coisa Para segurar ali Pior Uau Uau Olha isso aí Linda, linda Linda, linda assim Bem antiga Assim, olha mais Essa aqui Bem assim que eu uso aqui Duas pequenas Eu nunca vi essas cores Essa cor do meio eu já vi Mas as outras não Essa florida imagina todo jogo Todo jogo, né? E olha aqui Aqui tem mais uma Não, mas é o mesmo jogo porque ela pegou mais luz Ela pegou mais luz É a mesma coisa só que desbotou um pouquinho, né? Essa aqui desbotou Para estragar também Ah, olha aqui O de passar veneno Dá um fole para passar veneno Aqui também tem uma lata Ah, tudo organizadinho As chaves Olha, olha ainda dentro Tudo organizado, olha É? Abri as gavetas Olha aqui Isso aqui eu ia mostrar Será que o pessoal sabe Será que isso aqui existe no Brasil todo? Eu não sei Eu também Se eu vejo uma Assim, eu apunto lá Deixa os comentários aí Vocês sabem o que é isso aqui? Quando a criança brincava muito com isso aí Será que eu conto? O que é isso aqui? Porque essa aqui é a casinha de caramujo, né? Tem uma lesma Tipo um caramujinho Que vai ali dentro E ele vai andando com a casinha Aí chega um ponto Não sei se ele morre Quando ele descarta isso aqui Ou se ele depois faz outra Não, ele morre Depois que ele morre Ele já nasce Já viu? Ele é pequenininho Sim, ele nasce com isso aqui Ela é bem marãozinha E bem pequenininha assim, olha E bem pequenininha assim, olha Ele já nasce com isso E é bem fininho Agora isso aqui é duro Isso aqui nem dá Agora tu não consegue quebrar com a mão assim Se eu achar assim é porque ele morreu Porque ele morreu? Eu já achei com ele morto dentro Ah, viu? Então isso aqui daí os agricultores que nem ele aqui Ele deve ter ido na roça lá Pra trabalhar na roça Viu um, ele botou Tem gente que faz uns artesanatos assim De pendurar Ele guardou e trouxe junto Ah, isso aqui é um alicate de sapateiro Ah, isso aqui é só chato Tem uma escada? Olha esse alicate aqui, ó Isso aqui é um alicate de sapateiro, gente Por isso que tu apoia essa parte aqui, ó Apoia em cima do sapato assim, ó E pega o couro pra espichar o couro O sapato ficar com o couro bem espichadinho Eu trabalhei com isso E ele me contou também que trabalhou com isso aí, já Eu já fiz sapato, gente Não sou sapateiro profissional Porque eu trabalhei numa fábrica Uma fábrica grande de calçado Ah, e aqui tá Essa gaveta tá aberta Tá caindo pra baixo Então nem vou mexer nela Vamos fechar aqui Pra não Pra não Tem cama antiga? Nós já vamos na casa, gente Olha aí, ó Se for isso, ó Olha aqui Se for isso, gente Vou botar aqui, sim Deru bem pra não Vamos arrumar a encrenca com ele Também não vai brigar com nós Que a gente tá só mostrando as coisas aqui Aí, vocês Oi? Lembra naquela casa Tu me pediu o que será que vinha? E eu não tinha certeza Eu queria falar Acho que vem ração É, né? Tu me pediu o que será que vinha? É, vinha ração Uns vinha até remédio Veneno Ou coisa assim Vinha dentro antigamente Eu não tinha certeza Isso é de papelão Isso é um papelão grosso Aqui tem coisa escrita, ó Aqui tem coisa escrita, ó Target Target Clear Aqui ficava as vacas, ó Aqui ficava as vaquinhas Tratava elas aqui, ó Era baixo aqui, né? Jogava a comida aqui de cima Tratava, passava aqui na frente Aqui, ó E tratava o pasto Para as vacas ali, né? Comida, a ação Gente, mas olha só Será que essa aqui é a escada Essa aqui é a escada da casa? Pode ser Porque lá eles tiraram ela Tá tudo bem, tranquilo Tranquilo pra ti, né? Tem que ver se... Olha, ó Não fez isso É É, por isso que eu falei Ah, ali tá a escada Uau, olha esse ninho de marimbômetro, viu? Sim Acho que deve estar em antigo Ali é um banco Deve ser de cavalo Alguma coisa O que é isso aí, será? É, mas é Mas olha as madeiras antigas Que tem aqui em cima Isso aqui daria uma bela Porque ele falou que trocaram Botaram furinho Ah, pode até ser Acho que deve ser na casa Aqui pra pendurar bule Ah, é Pra pendurar bule A Eliana também tem uma pequena coleçãozinha de bule lá, né? Eu vejo Pequena não, já é grande também, né? Olha Quantos tem? 25, 26 Ó Fora os canequinhos Fora as caretas Tá indo E daqui a pouco Tá em 100 e pouco também Chega lá Vamos lá na casa Nós já achamos todas as coisas antigas ali Já acharam? É Ele tá preocupado com a bagunça A lata Não, mas olha Esse galopão é muito antigo, né? Sim, a idade da casa Idade da casa 1928, então Será que não construíram antes Esse pra depois fazer a casa? Eu não sei Eu acho que E moraram dentro aqui, não? Não Não moraram dentro É bom Nem tem como saber exatamente E olha a janela O ferinho que tem ali na janela Ah, é As dobradiças Aí tu dá pra ver Que é muito antiga esse galopão As dobradiças Bem antiga E aqui embaixo Aqui eu posso falar o nome da cidade A cidade é São José do Hortêncio, gente São José do Hortêncio Olha o que ele tem aqui Não é um carro tão antigo Mas já é uma raridade É um carro Um golzinho quadradinho Chama, né? Um dos primeiros Esse é bonito Olha só Que bonito o carro Até isso tem, né? Ah, é O afiador de faca Tá ali parado Funcionando Eu tô escorregando aqui As pedras tão com limo Olha o afiador de faca Olha só Tudo é calçado embaixo Aqui, ó Tudo é pedra, ó Aí o que eles faziam Já que deram limão pra eles Eles fizeram uma limonada, né? Tinha um monte de pedra Na roça, tudo Eles traziam Aproveitavam a pedra Pra fazer uma calçada Antigamente, né? Já que tava tanta pedra por aí E usava pra fazer A divisa das roças também Né? Pro potreiro e tal Olha aqui Isso aqui é uma Uma pedra de areia Um arenito, né? E aí Gira aqui, ó E encosta o facão ali A faca E vai afiando Né? Vai afiando Isso aqui funciona ainda Isso é usado Quando precisa Agora já foi um tempinho Que não foi usado mais Mas quando precisa Todo... Eu me lembro que eu vou Todo dia O cara, sei lá Uma vez por semana Quando ele ia pra roça Ele pegava o facão Quando ele tinha que usar Pra cortar alguma coisa Ele vinha Passava ali um pouquinho Fiava de novo E vamos embora pra roça Vamos trabalhar A escada que tá lá dentro Era da casa Era da casa A escada que tá lá dentro Era a que tinha na casa Quando eles fizeram a reforma Ali, a restauração Eles tiraram a escada Aí trocaram o foro Também foi trocado Mas essa casa Tem tudo Tipo uma chapinha De concreto Hoje é concreto A telha, né? Ou é barro também Acho que é barro É barro, né? É barro E assim Era os primeiros telhados Era assim Só que daí Era com madeira Schindler Schindler Era chamado É, mas isso aqui É já de barro, né? Sim, sim É um Schindler Mas é de barro As primeiras eram de madeira Vamos olhar ela De frente aqui A esposa A esposa Ela tá lá dentro Já fazendo Cozinhando O cheiro Tá bom Não Não Antiga Paquetá Sim Aham Aí Que bonito, né? Com esses pilares Na frente Como é que era o nome aqui? Leopoldo Klein Que construiu a casa Tem um LK, ó E é gótico Se quem não conhece bem a letra Nem vai dizer que é um L Aquele da frente, ó É, letra da Alemanha É, o alemão gótico, é Então LK, né? O K no final E o ano da casa 1928 1928 E toda ela Os tipo Lambrequim Desenhados Com alto relevo Isso tudo foi feito Com barro, né? Sim Tudo foi feito Com barro Porque ele disse Que tem umas paredes Que eles Um ninho lá em cima Ah, o ninho de passarinho Olha a cena Na foto Posso subir aqui, né? Se eu sujar Depois vou ter que limpar Não, não, não Aqui Ó Aqui eles fizeram Ali é o passarinho Ele deixa, ó Ele falou que ele estava contando Que todo ano tem Tem filhotinho aqui Aí ele deixa ir Ele deixa Olha isso aqui Olha o tamanho Dessa maçaneta Isso aqui Cara, eu por Deus Que essa casa parece Muito mais antiga Que 1928, né? Ela parece ter mais idade Será que no 1928 Não restauraram Essa casa? Não Foi construída Sim Porque às vezes Eles faziam isso Eles reformaram Porque essa casa Tem a aparência De ter 150 anos No caso Ela teria 95 anos Basicamente Aqui era mato Porque Mato, potreiro aqui Ali era potreiro Para os bois, né? Para as vacas Aqui tudo Potreiro Depois o pai dele Fez um loteamento, né? Para vender uns terrenos, né? Ah, por dentro É no original Fora 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 é tudo original, né? Fora é tudo original A sala Ai, aqui, ó Ai, ele contou Uma história aqui Aqui tem a escada Na ponta Que tem a escada Ai, aqui eles pintaram Porque aqui era a cozinha, né? É a cozinha ainda, né? Mas antigamente Essa parte aqui Tem hoje uma porta de ferro Que eles fizeram Na reforma Eles botaram a porta de ferro Esse aqui era um corredor Que é aquela cozinha Separada Da casa Como é naquelas outras casas Que a gente filma E aqui ele chamava de Onde corredor? Corredor dos cachoros, né? Era o corredor dos cachoros, né? Ali pra Essa parte aqui, ó Pra vocês entenderem melhor Deixa eu me afastar um pouquinho Ó, era a cozinha E depois um corredor E a casa E quando tinha esse corredor aberto Essa área aqui Com esses pilar já existia Sim, sim Já existia Leopoldo Klein E depois quem comprou? Tem um outro cara que comprou Protássio Stout Protássio Stout Sim E aí depois o seu pai Como é o nome dele? Silvano Roth Silvano Roth E a sua mãe era? Weirich E o nome dela era? Almi Almi Weirich Roth Sim Olha só Que bonito lugar, né? Olha, tudo Isso aqui tudo Eles mantêm Olha só Parece que tem vários empregados Mas não tem O genio que ajuda de vez em quando Quanto a grama Sim, o genio trabalha fora Sim, o genio trabalha fora Trabalha em empresas Trabalha fora A expressão aqui É porque daí trabalha numa empresa Trabalha na indústria O senhor hoje não trabalha mais na roça Na roça só um pouquinho Aposentado Aposentado? É Tá bem Depois de tanto tempo trabalhando Vai um pouquinho Isso aqui é a jabuticabeira? Isso aqui é a jabuticabeira? Não, isso aqui é a cerejeira Cerejeira Tu filmou os potreiros Ah, é Olha os moros, gente Aqui nem dá pra ver muito Que tem uma acerração Hoje de manhã O céu já abriu Mas essa neblina Nos vales Ela insiste Ali tem o Fritzenberg Fritzenberg Fritzenberg, sim Fritzenberg O morro dos Fritzen O berg quer dizer Moro, né? E Fritzen é um sobrenome Então Fritzenberg seria O morro dos Fritzen Onde provavelmente Antigamente morava Ou hoje mora ainda Com esse sobrenome Ou alguém que Desbravou isso aí E ficou o sobrenome, né? Aqui a gente também filmou Uma casa no outro lado Bem pertinho aqui, ó É a cidade aí Aí é a cidade Mas ele tem pra cá É tudo roça Olha só o lugar Olha a mangueira aqui Manga Manga também Olha, eu vou mostrá-la De ponta aqui Que ela é bonita também Aqui Esse aqui é um balanço, né? Posso querer Acho que é um balanço Para as crianças aqui, né? E aqui eles fazem um churrasquinho Quando é quente No verão Agora já está começando Esfriado De novo E aí já vai ter que aposentar Essa churrasqueira, né? Um pouquinho Mas aqui Eles fazem um churrasquinho Bota a mesa aqui, ó Olha as formas tudo E olha a visão da casa daqui, gente É linda essa casa, né? Ela de todo aquele lado Imagina Antes de restaurar ainda, né? Quando ela tinha aquela aparência Mais antiga Nesse paraíso aqui, né? Olha só É lindo daqui, né? E aqui é todo Enxameau Isso é madeira, gente Isso é madeira de 100 anos Tá aí, ó Isso aqui é madeira E aqui É tijolo de barro Com barro sentado ali, né? Isso aqui Essa parte aqui Que eles falaram Que derrubaram E fizeram de novo Então essa parte é concreto Com tijolo também Mas é concreto Que show, né? É um paraíso, né, gente? Quantos de vocês Não queriam morar num lugar desse? Inclusive eu, né? Sabe? Um lugar bonito Assim Na natureza Não longe da cidade Aqui a cidade de noite Não tem barulho Nada É uma cidade tranquila Não é É bem tranquila E não é longe De Porto Alegre Nem uma hora Eu acho De Porto Alegre Aqui Aqui tá o balanço Cadê? Deu chuva Então ficou a água ali Balanço dos netinhos E aí? Fizendo uma manga Está podre já Está podre já É isso aí então Filho, o senhor morre no paraíso É, nós estávamos falando Quantos que não tenham sonho É, eu botei ali O pessoal pode botar quantos Queriam estar no lugar do senhor Não tem barulho de carro Nada De dia um pouquinho Assim, né? Agora passa uma moto Dá para escutar um pouquinho Mas de noite não passa nada, né? Não Aqui de noite para dormir Tranquilo Tranquilo Se não botar o despertador Vai embora O dia todo É verdade Olha só Pessoal, gurias Obrigado por participar aí Como é o nome aí, né? Lotário Rôd Lotário Rôd Obrigado, senhor Lotário A sua esposa, como é o nome? Síria Síria Síria? Sim Agradecer ela também Ela está no almoço, né? Se não, não vai dar almoço no domingo também, né? É Então alguém precisa fazer isso aí, né? Os filhos vêm hoje para casa Os filhos vêm hoje Ah, ela deve estar caprichando, né? O cheiro está bom A mãe sempre fica bajulando os filhos Para eles não irem muito longe, né? Então eles ficam por perto Sinal que a comida é boa Se os filhos, os netos Estão tudo por perto É sinal que a comida é boa aí, né? É cada domingo que vem aí Cada domingo Tá certo Obrigado, então Por participar do vídeo Obrigado por deixar a gente filmar a sua casa aí Muito bonito lugar É um paraíso, gente E vamos encerrando por aí Pessoal, quem não é inscrito Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E não esqueça do nosso like Ah, e aqui é um arrozinho É um riacho Só que agora está seco Porque está muito seco aqui, né? Chove para as plantinhas Mas não está chovendo para Volume de água, né? Mamão Abacate Tem tudo aqui, gente Tem caqui lá no fundo Tem bergamota Tem laranja Lá tem outras frutíferas Que ele está plantando Que ele plantou recentemente Tem ameixa Tem lima Tem de tudo aí O que precisar E tem as mais belas flores Da volta aí Porque está bonito Olha uma hortinha lá Olha aí E vou ficar para vocês Com a rosa E a crista de galo, pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo